E na última parte da série Aparecida de Goiânia, Tradição e Inovação, a gente vai falar do futuro. Qual a cidade que estamos construindo para as próximas gerações? No caminho do desenvolvimento, como garantir avanços, sem perder as raízes e preservando as tradições? Esses são os desafios de uma cidade que nasceu pela fé e cresceu carregando valores, como a amizade, o trabalho e a união. Vamos ver. Se pegarmos o dicionário, futuro é o conjunto de fatos relacionados a um tempo que há de vir. Em Aparecida, a qualidade de vida segue avançando. Pela cidade, os painéis trazem essa mensagem. E os dados apresentados aqui, já nesse material especial, comprovam essa afirmação. E se o presente é cheio de riqueza, o que esperar do futuro? Fomos atrás dos aparecidenses para saber o que eles imaginam. Nos próximos anos, eu espero que o futuro de Aparecida, cara, uma cidade mais desportista, possa ter espaço não só para o skate, mas também como vários outros esportes, porque o esporte a gente tem que ter essa inclusão, principalmente para a galera da periferia, que muitas vezes fica excluída um pouco disso. E eu acho muito importante esse tipo de trabalho na cidade de Aparecida, a gente realmente levar os esportes, não só o skate, como vários outros esportes para todas as regiões. Eu acho que isso é o mais importante, que a gente tem que bater nisso, que o esporte vem a educação, e são princípios básicos de todo ser humano, toda criança precisa disso aí. Eu acho que o Aparecida vai melhorar no futuro. Tem muito amor por Aparecida, pelas pessoas tradicionais de lá. Aparecida é uma cidade boa, vem desenvolvendo muito, o prefeito bem presente, ajudando, crescendo. E Aparecida é uma cidade bem desenvolvida, em questão de outros lugares aí, bem... Você gosta de morar aqui? Gosto aqui. Quando a senhora era criança, a senhora imaginava que ia virar isso tudo? Não, porque eu nunca pensava. Eu não pensava que hoje estava do jeito que estava, não. Acredito que, pelo pouco que eu conheço já, e sou um aparecidense hoje, né? Eu acredito que, com o desenvolvimento que ela está se desenvolvendo, ela vai chegar a algo longo, viu? Um crescimento alto. Ainda maior do que já temos hoje? Sim, 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 com certeza. Eu acredito nisso. Se o senhor pudesse dar um presente para a Aparecida, qual seria? Ah, é que ela desenvolva mais e continue crescendo como ela vem crescendo hoje. E é assim, no coração do Brasil, ouvindo a população e dando oportunidades, que a Aparecida sempre buscou sua independência. É importante a gente falar dos dados para a gente falar do futuro, né? A gente ver o presente para o futuro. A Aparecida, nos últimos 11 anos, cresceu 192%. Então, nós fomos, eu brinco, que é um crescimento chinês no Brasil. Fomos uma cidade, se não a maior, que cresceu nos últimos 11 anos. Então, eu vejo com bons olhos. Temos espaço e agora estrutura, preocupado com segurança, com mobilidade. Então, eu vejo que a Aparecida vai crescer ainda muito mais, né? Vamos ser uma das primeiras do país. Sem perder sua essência e as características que marcam essa linda história, a caminhada de sucesso continua. Eu confesso que eu me preocupo até como pensar a Aparecida daqui 20, 30, 40 anos, porque essa cidade Aparecida, ela vai se agigantar durante as próximas décadas. Quem sabe se tornando uma das melhores cidades para se viver do país, com essa maior cidade geradora de emprego e renda do nosso estado. Eu já não tenho dúvida disso aí que Aparecida realmente é uma cidade que vai agigantar dentro de muito pouco tempo. Que eu escolhi para criar minha família e construir uma história política muito bacana. Então, eu acho que essa cidade Aparecida, até convidar as pessoas que queiram vir para cá, que é a cidade das oportunidades. Aparecida é uma cidade que se fez pela religiosidade de um povo amigo, caridoso e trabalhador. Com a forte ligação com Nossa Senhora Aparecida e também com a relação estreita, há a devoção pelo Divino Pai Eterno, sendo abrigo de tantos carreiros e romeiros que passam com destino à trindade. Mais de 100 anos depois, morar, estudar, trabalhar e viver em Aparecida é ter fé. Fé num futuro de muitas oportunidades, para quem não tem medo do amanhã, por estar amparado pela Santa Padroeira e Rainha do Brasil. Fé num futuro de muitas oportunidades, para quem não tem medo do amanhã, por estar amparado pela Santa Padroeira e Rainha do Brasil. Fé num futuro de muitas oportunidades, para quem não tem medo do amanhã, por estar amparado pela Santa Padroeira e Rainha do Brasil. Fé num futuro de muitas oportunidades, para quem não tem medo do amanhã,